Nesta quarta-feira, o presidente da Bolívia insistiu no diálogo para solucionar as diferenças com um grupo de índios sobre a construção de uma estrada em um território indígena. Queríamos novamente pedir, queridos irmãos, dirigentes dos povos indígenas da região amazônica, convocar um diálogo. Estamos aqui para seguir dialogando. Juntos, fazer o debate, o diálogo nacional, regional, interdepartamental, totalmente setorial. E quero dizer, amigos da imprensa, na frente de vocês, ao povo boliviano, quando fui visitar primeiro Santo Domingo, depois Santo Antônio, talvez algumas pessoas podem me criticar. Fiquei com vergonha. Doeu ver como vivem os irmãos indígenas da região.